A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia lançou uma consulta pública para recolher os pontos de vista dos cidadãos e das organizações sobre o Corpo Europeu de Solidariedade, o Programa da União Europeia para os jovens que pretendem participar em atividades de solidariedade em vários domínios, desde ajudar as pessoas desfavorecidas a contribuir para a ação no domínio da saúde e do ambiente em toda a União Europeia, inclusive no próprio país e fora dela. O objetivo é avaliar se o Corpo Europeu de Solidariedade funciona, como previsto, incluindo as medidas relativas à inclusão que foram introduzidas. A consulta está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia e decorre durante 12 semanas até 5 de fevereiro do próximo ano. A consulta pública abrange igualmente a iniciativa Voluntários para a Ajuda da União Europeia, que passou a ser uma vertente do Programa do Corpo Europeu de Solidariedade. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.